Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites pro dia 29, né? De julho de 2018. É, rapaz, brincadeira, hein? Virou aí a 847, a mesma milhar que deu na cabeça aqui, ó. Deu às 11 horas na matinê do Rio. Até no aniversário aqui em frente, aqui uma gritada que sai de baixo. Eita pessoal pra gritar, viu? Aí, japa, festa de aniversário de adolescente. Uma grita errada que sai de baixo, viu? Antes de começar a dar os palpites aí, ó. Um abraço aí pro Duarte Jotinha e a galera lá de Vila Maria, em São Paulo. O Jandisson dos Santos e a galera da Bahia que tá sempre ligada aí com a gente. Meu amigo Sr. Walter, lá do Vale das Emas, lá em Brasília, né? Forte abraço, amanhã o Sr. Walter falou que vai dar galo com a 151, hein? Um abraço aí pro Silvio também, Vidal. A milhar do Silvio também deu invertida hoje o dia inteiro, né, Silvio? Eita! Hoje foi o dia da inversão. Eu julguei 694. Agora deu 649. Joguei pavão, viado e burro. Joguei o burro com a 412, deu 712. Brincadeira, mano. Hoje foi brabo, né? Só mesmo aquela centeninha de manhã aí pra poder salvar os jogos. Tá bom. Deixa eu falar. Um abraço aí pra Sônia, pro Japa, meu grande amigo Elmo também, Marcosinho, sou Augusto, Manel, enfim, toda a galera aí, o Silvio, né? Toda a galera aí que tá sempre dando palpite aí pra moçada, né? E agora eu vim falar que vai ter outra loteria também, 6 horas. Vixe Maria, haja loteria. Brincadeira, mano. Quero mandar um abraço aí também pro meu grande amigo Roger, da Portal Loterias. Lembrando que no domingo amanhã encerra 2 horas da tarde, mas a Portal tá aí quase. Nacional, Luke, depois tem Luke 16, depois tem Luke 18, Nacional até 10 horas da noite. E a Portal Loterias, a loteria do talo no comando. Então vamos lá as viradinhas de amanhã aí, né? Aqui, ó, deu 990, então dá 0,90 do urso, que amanhã é dia do urso e dia do camelo, né? Aqui, ó, 3, 4, 0, essa já dá 430 do camelo. Aqui, ó, 190, então dá 0,91 do urso. Aqui, ó, 423, então dá 432 do camelo. Essa 294 aqui que deu na cabeça dá 429 do camelo e a 492 do urso. Aqui, ó, 0,53, essa dá a 530 do camelo. A Federal, aí, deu a 0,977 todinha invertida, né? Brincadeira, eu julguei ela na cabeça, mas só que eu não julguei invertida, não. Mas deu todinha aí, 0,977, essa dá a 790 do urso. E na coruja, só que embaixo aqui, ó, viradinha, 921. Essa 921 dá 129 do camelo e a 291 do urso. 192 do urso. Beleza? Fica ligado aí, quer sair, ó, 192, 190, 191, é danadinho pra vir. Se pôr, no domingo aí com o urso. Beleza? Então amanhã, as dezenas dominantes, 29, 92, 22, 99. Os bichos do dia, camelo, urso, cabra, tigre e vaga. Teve gente perguntando aí, como é que eu faço pra achar os bichos do dia? 29 é camelo, o 92 é urso, o 22 é por causa do 29, né? Eu boto o 22 e o 99. Aí o 22 é cabra, o 22 também é tigre e o 99 é vaca. Beleza? Isso aí pras pessoas aí que tá em dúvida aí com relação aos bichos do dia. Tá aí algumas milhares boas pra jogar invertido amanhã. E algumas centenas boas aí pra amanhã. Os palpites aí que nós passamos aí mascou tudo, né? Mas faz parte. É isso mesmo. Tá aí, ó. Alguns duques de dezena bons e também alguns ternos de grupo. De domingo eu gosto de jogar muito esse aqui, ó. Peru, urso e carneiro. E alguns grupos bons aí pra amanhã, ó. Camelo, urso, burro, peru, gato, elefante e o carneiro. Beleza? Isso aí são os palpites, então, para o dia 29. Tomara que seja tal, né? Forte abraço aí a todos aí e boa sorte!